Batalha do Galo, fala alto minha gang, o que cês querem ver? Estão conseguindo buscar essa vaga tão esperada aí, Gabi já participou do Doura do Gigante, vai tentar mais uma vez buscar sua vaga na Super Galo, o Sinaizinho também vai estar junto, boa sorte para os dois, mas vamos se interessa aqui no momento, certo? Quem será a dupla campeã da noite? Já pode batalhar mais tranquilo, porque cês já sabem que todo mundo aqui já tá classificado com o bagulho, então muita fé, boa sorte para os quatro, né mano? O pau no galo, DJ! É a grande final, chega junto, família! Energia, mate! Vem, 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 vem! Esse é a final, bagulho tá elegante, a família quer o quê? Sangue! Aqui tem dois, esse sim, um atacante, o doentor de a família quer o quê? Sangue! Tipo começando a rima, sabendo agora que o papo é cruel, sabendo a pinta que eu falo nessa disciplina, Eu faço o meu papel, cê não entende que eu rimo agora, sabendo é mole que é com aderência, Infelizmente é medicina na minha frente, o brilho da corrente brilha, mas que só a consciência! Faço o mestrado e bolado, se lembra mal que eu sou cruel, eu cheguei fazendo frio, você falou de papel, Só que agora eu te mato, mano cê não vai pro céu, eu vou te matar nessa batalha, vou chegar em casa, assistir irmão Jorel, Ah, irmão do Jorel, só que não é importante é porque vocês sabem dessa missão, Quando eu chegar na minha casa, abro um livro diferente desse pela que abre a televisão, Só que eu morri, mano, agora cê sabe nessa base, mano, sabendo que eu sigo nesse que você dê, Você é ligar a televisão com o controle, no final não se esqueça, o controlador é você! Não é TV, tá ligado, você é arrombado, não é TV, não é TV, porque eu não sou alienado, Eu faço freestyle, vou lá do meu tuta, mano, você é infeliz, não é TV, não é TV, Essa porra é antiflix, mas o que que você tá fazendo? Sabendo é me arrombado aqui, eu sigo na expressão, infelizmente o beat chama na danzinha, Só que eu tô do vela, aqui não chama não, só que eu vou fazendo você chamar atenção, Sabendo é me arrombado aqui, você não é indígena, só que quando eu pego o mic na minha mão, Infelizmente eu sou freestyle indígena, não sou indígena, falo pra tu, Uh, 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 flecha da 1, meio do seu cu, é que eu faço isso, rindo da minha mão, Se liga, eu vou rimando, pega essa post-line, vê se você aguenta seu fralo, De novo o cara manda, uh, uh, sabe né meu mano que eu rimo até a sul, Só que eu trobo o português em gabinado, batalho infelizmente, você tomou no seu cu, Mas mano, não importa, sabe né meu mano que eu falo no dinema, Tipo o idinho, coloca aqui pra trás, coloca essa faixa aqui de você aqui, eu não tenho a pena, Ah, cala sua boca, faça o freestyle, mano isso é rap, uh, Eu sou negrão, não boto faça, eu boto do neque, Tá ligado mano que eu bavia desse jeito, eu boto de freestyle, mano eu sou tenazinho, Uh, mano eu boto do neque, não boto não, não escondo os cachim, Salve de palmas do seu Jem, mano, criatividade brava, tá ligado, vale tudo aqui tio, Tá ligado mano, você tem que usar o que você tem, só as armas mano, Vamos aqui mano, vamos pra votação e ver o que deu essa parada, Começou aqui, vamos aqui, Quem acha que o Portuga foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Uh, Quem acha que o Senaizinho foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? É, mano, Crito mais forte do povo do Portuga, certo? Um a zero, A dupla do lado de cá, Segundo round, A Dilcine versus Gabi, Terminou com essa, Olha o Galo DJ, Corre atrás, hein? A alma tá gritando quando eu tô rimando, Mantendo até você, sabe, sem tá se precipitando, Acabando com MC, rimando a cada instante, não importa os troféus na estante, é só as rimas nesse instante. Não importa, vai bombando, porque se eu não posso, eu vou fazer o que sai, se sabe, parceira, eu agora segura a resposta. A alma tá gritando, eu demoro, você pode ir pra, vai gritar, vai sair dessa casa que eu vou te dar. Ó, você sabia que é notório, ó, você sabe que ela vai gritar no purgatório, A cada rima que eu tô fazendo, situação, a minha cima não vem do caixão. Não vem do caixão, meu mano, só que você é o Zé, eu vou provar meu mano no freestyle, seu mané. Ali no purgatório, seu mané, seu papel, a sua alma que tá silha, não é dia de ir pro céu. Não é dia de ir pro céu, aqui não se encerra, os demônios estão caminhando, porque inferno é a terra. Cê sabe, meu mano, tudo o que acontece, esquece, prevalece, sua mente nem a lua e ela não florece. Realmente eles caminham, porque mano é inimigo, só que o próprio meu mano pode ser o seu amigo. Vai entender meu mano, aqui cê tá de novo, não adianta falar algo no fundo, cê não me assombra. Eu não falo alto não, e mano eu vou te falar, eu tô matando o Judas com o rugido de Judá. Só pra você entender, aqui com gentileza, você ajuda, você não come na minha mesa. Só pra você entender, aqui com gentileza, você ajuda, você não come na minha mesa. É uma fita, mano, eu vou te dizer que você tá de novo, só que tem sua fibona, a rima é pedida. A rima é dedida, vira o senhor, não julgar no calivão, e vai ser que eu simba. Salve aqui, um, dois, três, e... Começou aqui, vamos aqui, tá ligado? Vamos botar na Rime, não na Amigo, certo? Quem acha que a Dilcinha foi mais criativa no segundo round e faz barulho? Quem acha que a Gabi foi mais criativa no segundo round e faz barulho? É um a um, mano, é a grande final, velho! Barulho pra final, aê, o Sardes! Você tá maluco, tio! Mas aí, antes de começar a final, quero pedir geral aí, chega mais perto aí, pai! Tem como dar um 3 pra 5 pra frente? Nada, quem quer batalha boa grita ZANGUE! Fala no galo, DJ! Vem, vem, vem! Tira aquele print, tira aquela fotinha, faz aquele stories, marca a batalha do galo, tá ligado? Depois nós vai sair compartilhando todo mundo aí, que marcou nós nos stories aí, certo? Pra mim, tamo junto de coração, todo mundo que colou e ficou até a final Deus abençoe aí, geral, Deus abençoe a batalha do galo Todos os MCs aqui que só crescem Que bem, sou mais criativo Boa ação aí pros dois, mano Vocês já são campeões, vocês tá ligado? Ei, 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 ei! Bata esse cara do TEC! ELEG, 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 ELEG! Seja batalha do galo, ninguém pita a ganchi o que vocês querem ver! SUCKING! Seja batalha do galo, ninguém pita a ganchi o que vocês querem ver! SUCKING! Mata esse cara do TEC, chegue parceiro, eu sou a DUC Eu não me inspirio no beat, quando eu rimo, beat que se inspira em mim Vou fazer sua presença, sem interferência Eu sou resistência, não apoio resistência Porque quando eu tô rimando é pra manter influência Tipo mantendo sua influência Sabe né meu mano que eu rimo sem caô Só que infelizmente se você é resistência Tá igualzinho meu chuveiro, sua resistência já queimou Mas mano, eu rimo na parada Vou repetir no ano agora que a rima é louca Sabe né meu mano que tá rimando comigo Por favor cala sua boca meu mano Fecha sua boca, eu não fecho a minha boca Você sabe né meu truco, tá rimando então fica no seu posto Você falou de chuveiro, perda do chuveiro Mas hoje cai água do teu rosto Vamos fazendo a essência Você sabe né meu truco, tá rimando lá fora Vai cair Mas as lágrimas não pesam mais do que a chuva lá fora Tá pesando água no meu rosto Sabe né meu mano que eu falo que é simpatia e faria Só que sempre entende quando eu pego meu papel Cai água do meu rosto e ela vira poesia Sabe né meu mano eu faço o mar Faço essa rima e eu vou contra-atacar A cada detalhe nessa cena que eu vou tomar É fácil derramar a poesia no seu papel Sabe é que cê é escroto Quando eu tô rimando meu parceiro Você sabe que você tá no calabouço A cada rima que eu tô fazendo mano Você sabe rimando lá que é a calma Quando eu tô rimando cai lágrima na poesia Mas em você cai lágrima da sua alma Vai grima da minha alma Você sabe né meu mano que aqui é cabuloso É que hoje em dia minhas ideias tá quente Então ultimamente eu tô chorando fogo Você não entende nessa rima né mano Eu vou rimando agora no detalhe aqui dessa fase Você não aguenta aqui cê não sustenta Trombo comigo sabendo que é cama em casa Pode até chorar fogo né meu mano Você sabe rimando aqui Tá ligado né meu parceiro O que importa é rima Sabe elevando meu QI A cada rima que eu tô fazendo Você sabe né meu tudo É rimando aqui é notório Pode chorar fogo A minha sala que faz um popô no seu velório Tipo popô no meu velório Sabe né meu mano rimando agora que seu papo é torto Tipo quando eu tô vivo não faz nada Depois você vai querer quando o meu tio é morto Cê não entendeu que eu já rimo na parada né meu mano Que eu falo que eu sei improvisada Só que para mim eu adio sim Sua rima é muito grossa quando manda o flor é desafinada Ooooooooooooooo Damos de palma pros dois aí Aplausos Aplausos É uns bravos no galo fi ó Tá ligado vocês são campeão mano Vocês os dois Tá ligado mano não preciso nem ficar falando muito Vocês já sabem qual que é Mas vamos para a votação que na batalha do galo é só o q ganha E o outro A Conha Começou aqui na Ducin vamos aqui Quem acha que o Adilson foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Quem acha que o Portugan foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Portugan e Gabi é a nossa campeã da batalha do Galo! Parabéns! Parabéns, Gabi, Gabi, Brava, merece a muitos também, tá ligado? Parabéns pra todos, tá ligado, mano? Parabéns a todos os MCs que participaram. Os 16 MCs que passaram por aqui, velho, todos vocês são campeões. Aqueles que perderam na primeira fase, continuam treinando, continuam vindo. Isso aqui é uma escola de rima, uma escola de MC. Esses moleques aqui, ó, a Dilson que tá aqui, faz quantos anos já tá aqui? Tá até perdido, tá ligado? Faz tempo. Desde 2017? 2017, mano. Desde 2017, faz quatro anos com os moleques que tá aqui com nós, tá ligado, mano? Sem palavra mesmo, Portugan, Dilson, Cassie, Tininha e Geral, Gabi, do MC que colou. Pissário do campeão, solta um bicho aí, DJ. E aí, rapaziada, essa igualdade, essa mina que cola na minha casa direto, mano, fala assim, eu tô dedicado, eu tô esforçada, mano. Aí ela falava assim, mano, eu vou colar, se eu não ganhar nesse bagulho, eu vou colar. Aí eu falava, mano, você não vai parar no bagulho, você vai ganhar essa porra, mano. Isso aí não é palavra pra colar não, mano. Só eu e os moleques que eu tava falando todo dia quando ela viu de perto, mano. Só que foi a evolução, mano. E o Galo foi vendo a evolução a cada quarta-feira, tá ligado? Isso aí nem é seu. Pissário é meu, cara. Pissário é nossa, pissário é nossa. Aí. Aí. Tem uma da hora é ganhar a batalha, junto com o Paduca Guiana chegado. Eu tô feliz pra caralho, eu lá no fundo tem uma baseada. Aí. Pode passar, mano, vou terminar pra caralho. Vou terminar na treino, por quê? É isso mesmo, mano. É imensa satisfação, mano, você ganhou com a gratidão. Aqui é uma experiência que eu vou levar sempre no meu coração. Sempre mandando as ideias, pra manter rimando na situação. E eu fico mal feliz, chegando a final com meus irmãos. Nós sabemos de tudo acontece, o forte estropeiro vai dar. Desde o começo, fazendo o que tudo fez subirar. Sabe, meu mano, que eu não desmereço. Vai lá, mano, o Portuga faça. Cê é bravo aqui, né, moleque? Depois cê vai o cachorro, sabe que é de na época. Ó. Tipo o Santana na pista, cê sabe, moleque? Não desacredita, eu faço pistária. Que agora cê explica, cê sabe, né, mano? Que a pista agiliza. Tipo, mano, eu morri, mano, na parada. Não ganho de dupla, cê sabe que eu sigo na missão. Mas, sabe, né, meu mano, o ditado é aquele. Acredita que ele é campeão. Mas, todo mundo é campeão. Quem tá na cultura, quem fortaleceu. Sabe, né, mano, a batalha é fomega. Por isso que o chão já estremeceu. Ô, ô, ô. Calma, com calma, cê sabe, né, mano? Eu tô de palo. Então pega a viradinha do beat, agora pro caso rimar. Sabe, garoto, né, mano? Pobre, vencer a ponta da caneta. Faz barulho, cê sabe, meu mano? Que é a favela do Marieta. Mas, é que eu não desacredito. Eu tô de palo, mano. Sabe, os caras não peitam. Porque nós é batalha do carro. Mandando, fazendo a rima. Sabe, que a vantagem é com o clima. Uma mulher muito sério, cê sabe, meu mano? Agora, cê sabe, mas tem que ficar. Falou, tá, tá ligado? Cante em cima, pra trocar. Não é só em São Paulo que os caras sabem mandar Tem isso para dar Tá ligado, legal, mano? E os caras da minha vida preguês Dá um grito, bem alto, zero, quarenta e três A minha vida é uma rima Um salve pros manos e um salve pras minas Salve para geral Por isso, né, mano? Sem saber que eu fimo agora nesse instrumental Tipo, tá ligado, né, mano? Eu rimando agora sabendo que é cem dólar Todo mundo sabe pro Disney, meu mano Que não teria batalha se não tivesse goró Sabe, né, mano, que eu tô rimando Já teve goró nem se proceder E todo mundo já tá ligado Se não tem goró também, não tem rolê Isso é dor, tá ligado Eu rimo aqui até a sul Hoje eu tô meio alto Os mano tão alto É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis Se liga no papo, moleque ligeiro Sabe, né, parceiro, assim Com essa rima faz Rimando com meus irmãos Não manter Se liga, parça Tem muita coisa pra falar Falou de SP Mas quer que é o rap do Paraná Nós é o nosso irmão Só vim buscando quem tá na correria De atirar O que importa é fazer o seu pai Sabe, né, mano? É tão ruim dia Com uma mena Pelas crianças Tem esperança Rap é criança Sempre mantendo De tudo aqui Sabe, né, mano? Lá, bê, lá, bê, lê, lê, lê E tudo lá, que eu tô rimando É nóis, meu parceiro É nóis Ah, é doidão mesmo Que nós é brasileiro É nóis, meu parceiro Barulho pra batalha, família Satisfação Satisfação, família Tchau